Foi melhor a classificação do que os 16.350 que conseguiram, que lhes devaliou o quarto lugar na prova no concurso geral. Fita é sempre um exercício que é mais penalizável, uma vez que a fita, se não está a trabalhar devidamente, pode ser sempre penalizada. Começamos mal, o Canadá teve aqui logo uma imprecisão, ali uma bola não quer, e já resolvida. O elemento de risco, a ginasta duro, da frente, não realiza o elemento, será, portanto, reduzido na nota, mas uma imprecisão ali, numa troca. Referir que aqui, neste exercício de bolas e fita, a dificuldade maior, além de termos dois aparelhos diferentes, é o trabalho da fita, que deverá ser idêntico, sempre com correção, e é muito difícil duas ginastas executarem-no da mesma forma, há sempre pequenos toques da fita no chão, que são penalizados. Na colaboração de risco, três ginastas executarem-no da imputação sobre a fita, após o lançamento. A colaboração de risco, três ginastas executarem-no da fita no chão, que são penalizados. A colaboração de risco, três ginastas executarem-no da fita no chão, que são penalizados. Aqui uma colaboração muito engraçada. Um atraso ligeiro aqui na parte final. Mas que a treinadora, não sei se reparou, que faz um fade da música para que seja possível ainda. Não é possível acontecer isto. Portanto. Vamos ver do que uns 14.350 do concurso geral, vamos ver. Vamos ver. Elas tiveram ali uma falha numa troca, não sei se o Reza vai dar a oportunidade de ver. A fita não saiu do praticável, mas praticamente esteve fora do praticável. A ginasta foi rápida a corrigir e algumas imprecisões. Claro, houve aqui um equilíbrio que uma das ginastas não conseguiu concretizar. Portanto, olha, vemos aqui. Não saiu por milímetros. Portanto, não será penalizada a nível dessas saídas do praticável. A seguir prepara-se aqui para o conjunto espanhol.